Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem na hora que vocês me estejam ouvidos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para mais uma gameplay aqui, na temporada de 2007 acessível Soccer com o Braga. Vai ser Braga Tondela. Ainda está lesionado. Baiano. Aça ainda está mais no jogo. Bom, bam kebam. Se vocês se andarem o like, carreguem o like e subscrevam o canal. Desculpem lá não trazer muitos vídeos, mas isto tem andado muito bom. Não tenho nada que hagas com a garganta. Não tem tanto fácil. Então coisinha melhor, mas ainda não está a 100%. Então bam kebam. Bam kebam diabéa. Ah, se não, bá. Então, louco ou que é? Ah, já vi, já vi, já vi. Ah, ah. Vamos usar um gás. Ah! Não, 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 não. Ah! Que frango, meu Deus. Que franga lheira. O Cincinnati. É meu guarda rede, pa. Que frango, pa. Vigilou-se ajeira. O wo é O frango não, ma como está na bolha. vai lá, vai lá, Frank Ayrpão, Jesus César, Frank Ayrpão, ó, xa, a gols e gols, mas, ó, a outra, ah, isso tava longo, há gols e gols, olha como é que ele, aquilo é Frank, Frank mais Frank, gol longe, exatamente, a menação... Aaaaaaaaaaag. Qué fastiale... Uuuhh, aah, guarda, ah, se chiam essa tática a que não pode, essa tática não dá uma, não, não tem, não, não tem, não tem, não tem... Vamos dar essa tática. Está muito pouco junto ali atrás. Olha o resultado de surpresa da jornada. O Tondeala ganha o Braga. E continua a ganhar um zero. Meu deus pá. Temos que entrar bem mais forte na segunda parte. Vindo um frangueiro. Vindo um frango. O César não. Estamos aqui em apuros. Pois é. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ser agora. Vá para frente. Logo, logo, logo. Não desperdiçar. Ah. Seu sapiens. Vai. Passa. Passa. Isso. 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 Está bem. Guarda-redes. Eles estão bons. Está bom. Está bom. Está bom. O nosso é que está amarrando. Eu queria. Eu aposto. Ah. Meu deus. Eu aposto. Vamos lá. Vamos lá. Está fácil. Não está fácil. Como é que fosse fácil. Ah tá. Estamos na primeira derrota. Uma equipe de porra, pá. Não posso acreditar, pá. Não posso acreditar, pá. Não é bom. Não posso acreditar, pá. Aí, 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 aí. Quase. Quase. Ao menos um empatezinho, pá. Ao menos um empatezinho, pá. Vamos, 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 vamos. O que é a ver? Estava a ver que não, que não empatava o jogo, Jesus, olha a conta de AB, 10 minutos para o fim do jogo, vão ser 10 minutos intensos para a baraca, vamos tentar ganhar o jogo, vamos tentar ganhar o jogo, vamos, vamos de AB, de AB, ah, penalti já, penalti, vamos, 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 de cabeça, GOOOOOOOL, de AB, de cabeça, que anda a golo, de AB, a fazer a revira volta, espetáculo, aí está, aí está, de AB entrar ao fim do jogo, ainda dá, meu Deus, que a grande revira volta de AB, de AB, de AB, de AB, está aí o de AB, GOOOOOOOL, 3-0, um fermético de AB, a conseguir ganhar o jogo, 3 a 1, que espetáculo de Braga, isto sim, isto sim que é um jogo de futebol, meu pessoal, aí está ela, 3 golos de AB, ao fim do jogo, faltam 10 minutos para acabar, não consigo ganhar 3 a 1, Braga é Braga, e continuamos na frente, vamos aqui a ver o Porto, está a jogar o Porto, com a Roca, ganha 3 a 0, ah estamos nós, em primeiro lugar, com um ponto de diferença, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, sim senhores, sim senhores, gostei, gostei, espero que tenham gostado, deixem um bom like, beijinho de abraços, fui, até a próxima, sejam beleza, fui, até a próxima, já disse, fui, até a próxima, tchau tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON